Hey now, hey now, this is a dream, vai, whoo! Quem era essa época? Da época da Liz Maguire, desse filme maravilhoso, eu amava! Gente, eu alugava esse filme na locadora. Filme? Você não lembra, é da Liz Maguire. Eu tô feliz, eu tô quente, porque hoje os lançamentos são quentes. A gente vai testar lançamentos que acabaram de sair no mercado, porque eu recebi isso aqui ontem à noite, gente, vocês têm noção? É isso aí, bicho, eu tô feliz. E você, Bob? Tô feliz. O Bob não tá tão feliz, não. Tá sim. Tá? Aham. Tá bom, então. Gente, eu até tento ficar arrumada, ó. Eu fui secar meu cabelo, sequei com a escova pra ficar alinhadinha, mas eu tô com tanto baby hair que não tá dando. Ó, tá vendo? Isso aqui é tudo cabelinho nascendo. Vocês vão ter que me aguentar assim mesmo. Ó, vamos lá. Eu vou começar antes de passar base, eu tenho que falar pra vocês, assim, como dica mesmo, porque eu fiquei surpresa. A Kiss me mandou essa linha inteira deles. É a linha Hydra Young. Eu achei a embalagem linda pra começo de conversa. E a linha tem um, dois, três, quatro, cinco, seis produtos de pele. Cara, Kiss, que produtos são esses? Eu testei ontem essa máscara aqui, que é uma máscara de argila rosa. Ela promete desintoxicar e iluminar a pele. E você tira a máscara, é uma sensação surreal, porque realmente ela ilumina a pele na primeira aplicação. Fica mais uniforme, fica mais iluminada mesmo. Ó, ela é uma máscara de argilinha assim, ó. Tá vendo? Rosinha. Gente, é muito bom! E o que... Não sei, eu amei demais. Isso aqui, ó. Eles lançaram um Cleansing Balm pra tirar maquiagem. Vocês não estão entendendo o poder disso aqui pra remover a maquiagem. Sério, olhou pra ele a maquiagem derreteu. Muito fácil. E o Sleeping Mask, que é uma máscara, é um creme ultra hidratante pra você usar de noite, que eu usei ontem e amei. Inclusive, eu vou usar ele agora pra gente fazer a maquiagem, porque ele é bem potente. Ó, ele é tipo um gelzinho transparente. Tá vendo? Mas ele... Dá uma hidratada, vocês vão ver como meu rosto vai ficar brilhoso. E sabiam que eu comecei a tomar Roacutan? Então agora eu preciso de coisas que hidratem muito minha pele. Eu comecei a tomar por conta das espinhas nas costas. Porque a gente já tentou tratar de algumas formas, já fiz laser, já passei tudo, não adianto. E além das espinhas, fica mancha, sabe? Espinha nas costas não é pra qualquer um. Olha o brilho que deixa, porque ele realmente hidrata muito. É uma máscara pra você usar antes de dormir. Vamos prender essa franja? Opa! No meio do vídeo, é isso, gente. Ele resolveu trocar no meio. É mais legal, amor. Com licença, galera. Rapidinho, tá? Olha lá. Olha isso. E aí, agora eu vou aplicar essa bruma de beleza aqui, que meu, usei ela ontem. Sério. Tô muito impressionada. Primeiras impressões. E essa linha me deixou muito feliz, assim. Tô bem empolgada pra continuar usando e ver mais resultados. Você tem cupom? Na Kiss? É. Infelizmente, não temos. Mas eu posso achar um lugar que vende que tenha cupom. E se não tiver, bom, não vai ter. Mas o link tá na descrição. O link tá na descrição. Amor, você tem que usar. Você vai amar isso aqui. Eu vou usar. Sério, você vai, você tem que usar. É, tem uma linha completa, assim, pra tudo, tudo. Agora, vamos aplicar a base por cima dessa pele super hidratada. E eu vou usar o pincel da Kiss, que é esse pincel aqui que eu amo, que eu já falei pra vocês. Eu tenho uma surpresa pra vocês. A Kiss me mandou vários produtos novos e mandaram muitos pincéis. E eu tenho muitos repetidos. E aí, eu vou dividir com vocês. Como vai funcionar? Lá no Instagram, a gente sempre tem o presente da seguidora, que é por engajamento, porque vocês me apoiam, enfim. Comentando, curtindo os posts, interagindo. E aí, toda semana, eu escolho uma seguidora, que eu vejo que tá sempre ali comentando os posts, pra ganhar um presente. Todo domingo, eu trago um kit. Gente, sempre vem bastante coisa no kit. E no próximo, teremos esse pincel. Então, se você não me segue no Insta, me segue lá, comenta as postagens, entendeu? Dá aquele ajuda pra nós. É isso. Eu vou aplicar aqui essa base, que eu estou apaixonada. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo de maquiagens que vocês vão amar, que eu tô usando e eu tô amando. Ó, o bom dessa base e dessa pele bem oleosinha, é que a base, ela tem um acabamento mais mate, mais seco. Aí, você vem com uma pele bem hidratada e fica a coisa mais linda. Parece que eu vou fritar um óleo aqui, mas vai dar tudo certo. Temos aqui esses dois lápis da Kiss, da RK, que é um lápis marrom e um preto. Ele tem essa pontinha aqui, ó, que é pra você esfumar. Eu gosto quando o lápis vem assim, que você já tem dois em um. E ele é um lápis retrátil, gente. Eu amo também, porque não precisa apontar, então é um negócio a menos que você compra. A única coisa que eu acho que... Ah, se bem que não, eu ia falar, vem pouco, mas não vem não, olha. E a gente vai fazer o quê? Um delineado bem gata. E vamos testar isso aqui, que vocês vão ver o que eu vou aplicar. Gente, olha o que a gente tem aqui. Sério. Vocês estão vendo isso aqui? É isso. É o novo Diamond Pop da RK, pelo amor de Deus. Que coisa linda. Tem três cores aqui pra gente aplicar por cima. Então primeiro a gente vai fazer um delineado. Vamos ver se ele é bem pigmentado. Durinho. Calma, deixa eu soltar aqui. Muito duro. Seco. Não tá indo. Vamos ver com preto? Porque assim, ele pigmentou quando eu passei aqui pela primeira vez. Ó, bem aqui. E agora eu tô achando ele bem secão. O preto tá mais escorregando, chama de preto. Eu acho que pode ser o lápis em si, não. Tipo, o lote, sei lá, de azar. Ele risca bem, ó. Aí agora eu vou pegar isso aqui. E vamos ver o esfumadinho. Sim, gente. Confesso que não me apaixonei por esse lápis. Ele não é um lápis ruim, tá? Você vê que assim, não depende só do esfumador. Porque isso aqui é uma esponja pra esfumar. Depende mais da... Do lápis em si, né? De qualquer fórmula aqui que colocaram. Porque assim, ele é um lápis à prova d'água. Então ele precisa ser esfumável quando você aplica. E precisa secar e ficar no lugar. Talvez, falta um pouco dessa cremosidade nele na hora que você aplica. Eu queria que ele esfumasse um pouco mais, tá vendo? Porque esse pincel aqui, ele é bem durinho pra esfumar. Então ele tinha que tirar o lápis do lugar. E aí, você pode enxergar isso como algo bom. Que você bota o lápis, você tem que já vir esfumando. Né? Porque ele não vai sair do lugar, ó. Ficou bem pretinho. E o lado ruim é que você tem que esfumar muito rápido. Porque ele fica muito no lugar. Então a gente tem aí... Depende do seu ponto de vista, né? O que você acha, Bob? É, parece mais calor. Certo? Parece meio que... Ele é mais durinho, sim. Tá arrastando, sabe? E se derreteu um pouco ele? Ah, eu não sei. Dá uma esquentadinha nele, tá ligado? Não, mas assim, é o que eu falei. O lado ruim é que ele é duro de esfumar. Mas esfuma. O lado bom é que assim, passou, o lápis não sai do lugar. Então a gente... Eu gosto disso, do fato dele ficar bem no lugar. Porque eu tenho muito problema com lápis preto, gente. O meu olho, ele soa na pálpebra. E principalmente aqui no cantinho lacrimal. Eu não posso fazer aquele delineado da Jade e ficar o dia inteiro. Que ela puxa até aqui. Não, é só pra foto. Porque dá 5 minutos, meu olho já tá todo borrado. Vocês também assim? Me deixem feliz pra saber. Eu acho que isso aqui pode ser até que bom. Por ser a prova d'água, ó. E duro. É bom pra fazer esse delineadinho da Jade. Olha só. É, vamos ver aqui. Fiz o puxadinho. Vamos ver se ele vai ficar no lugar. E ó, achei bom. Gostei. O fato de você esfumar o lápis e eu tá passando um lápis preto em cima da base, vai fazer com que ele fique mais acinzentado, tá, gente? É normal mesmo. Porque como ele é duro, ele acaba que se mistura com a base aqui. Tenho minha opinião final de primeiras impressões. Eu testei esfumar o pretinho com esse pincel aqui da RK, que também é má... Gente, os pincéis da RK são 10, tá? Esse pincel é muito bom pra esfumar e deu certo. Eu acho que eu gostei mais do que o próprio esfumador, que ele é mais duro. Isso aqui ele dá uma... E assim, eu gostei dele ser mais durinho justamente porque eu sinto que é um lápis que vai ficar no lugar. Então, ó, temos aqui um esfumadinho. Isso aqui eu tô doidinha pra testar. Eu vi a RK postando, que é o Diamond Pop. Temos três cores. Tem um tom rosado. Já vou meter o dedo. Que é o Bounce Multiglitter. É um produto multifuncional. Você pode usar no olho, como iluminador, na boca. Olha que lindo. Vamos passar o dedo. Ai, que macio. Oh my God. Que delícia. Vamos fazer isso aqui, ó. Nossa. É meio fraco, né? É, é porque ele é tipo um topper. Ele não é uma... Ele é top, né? Top. Ele é top. Gente, olha que doido. Você passa aqui e você fala, ah, eu acho que ele vai ser jelly. Aí você passa o dedo e fala, não. Ele é em pó, mas ele é muito macio. Aí você passa aqui na mão, parece que ele é líquido. É louco. Ele escorre numa facilidade. Esses produtos multifuncionais, isso daqui não é pra você fazer uma sombra ultra pigmentada. É pra você passar por cima de sombras ou criar um olho de brilho, bem euforia. Passar na boca. Pode, Bob. Eu deixo. Passa aqui na frente da câmera. Como que é? Nossa. Doido mesmo. É pó. É. Parece um lençol muito macio, né? Muito estranho. Agora passa na sua mão pra você ver qual a sensação. Nossa. É diferente, né? É smooth, galera. Smooth, criminal. Ó, temos esse aqui dourado que tá... Meu, me dá uma vibe natalina. É um dourado tão chique. Olha que lindo. Vamos passar o dedo. Olha. Esse aqui já tem mais pigmento, porque aquele lá é mais brilhinho. Agora eu vou passar ele aqui, ó. Aqui. Ó, esse daqui já tem mais cor, tá vendo? Nossa. Lindo, né? E agora a gente tem o Diamond Pop. Qual que é a cor desse aqui? Crystal Glam. Que ele é branquinho, branquinho. Não é um dos meus preferidos. Eu não curto muito produto bem esbranquiçado. Nossa. Isso aqui sim é gelecudo. Passa o dedo. Esse aqui é cremoso. Passa o dedo. Olha. Nossa. Um é seco, um é mais melequento e o outro é cremosão. Vou passar aqui, ó. Ai, que lindo. É só dar um... É só um grilho, né? É. E aí, qual cor que eu passo nos olhos? Eu acho que eu quero esse aqui. Mas você vai passar sem nada? É, só por cima. Porque eu vou passar por cima disso aqui, ó. Do que eu já fiz, entendeu? Dá pra você fazer com essa e um canto com o dourado, né? Pode ser? Vamos tentar. Tá, vou passar o... A cor dele é... Rose Shine. O Bob cheirando o dedo. Cheirar o dedo é meio estranho, né? Parece que você enfiou o dedo lá e que cheirou. Ó, peguei no pincelzão da RK. Olha. Ele entrega muito ao brilho. Que lindo. Tá vendo? E ele é tipo um... Dependendo do... Como você tá com o rosto. Dependendo da luz. Ele tem uma cor diferenciada. Gostei do brilho. Isso aqui por cima de uma sombra fica muito lindo. Agora, eu vou passar o dourado por cima. O dourado é bem pigmentado. Mas que lindo, sério. O produto dá vontade de ficar olhando, não dá? Eu gostei porque ele é generoso. Gente, eu acho que eu vou gostar mais com o dedo. Com o dedo entrega muito mais cor. O pincel, ele tira um pouco. Eu meio que apaguei aqui tudo que eu fiz. A ideia não era essa, mas acontece, né? Ó, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não gostei do resultado que ficou com essa mistura que eu fiz, que eu passei por cima. Eu achei que eu caguei todo o delineado. Mas o produto, ele tem um... Uma vibe meio glossy eyes. Que é um glossy eyes sem o olho melequento. Então eu vou fazer o quê? Passar esse daqui do outro lado. E vou passar de outro jeito. Sem passar por cima do delineado. Eu achei que ia ficar incrível. Ó, gente. Ele é bem melequentinho. Tá vendo? Eu gostei muito mais desse. Uma coisa mais... Do olho, né? Não do produto em si. Será que não é pra passar por cima da sombra? Também. Mas tipo assim... Tá rosado livre. É. Você não precisa de pigmentação. Eu queria mesmo essa vibe aqui no olho, sabe? Eu gosto quando as pessoas passam um lápis assim e esfuma com uma sombra por cima. Passa um glitter por cima. Eu acho que fica lindo. Aqui não deu muito certo. Achei que não combinou as cores. Aqui já eu gostei mais. Qual você gostou mais? O branco. É, né? Achei que ficou melhor aplicado. E aí a gente vai fazer o quê? Usar ele como iluminador, que eu quero testar de todas as formas. Vou passar um blush. Pra gente depois passar o iluminador. Tô usando o blush da Shein. Isso aqui vai entrar num vídeo de compras que valem muito a pena. Porque esse blush é bom, viu, gente? Fala sério. Eu fiz até lá no TikTok. Vou usar esse pincel aqui, ó. Pincel leque. E a cor de iluminador que eu vou usar é esta. Tá, vamos ver se rola. Ó, ele sai bem glitterinado. Olha que fofo. O que foi? Achei engraçado? Glitterinado? Existe? Existe. Ai, eu amo isso aqui. Eu amo! Sim, é pra isso. É isso que eu queria. Obrigada. Sério, eu amo quando é brilho. Ai, meu Deus. Amei. Quando você... Isso aqui você não pode passar esperando que vai ficar um iluminador. Sabe? Só o glow. Isso aqui é um pouco de brilho. Pro carnaval. Vocês vão fazer o que no carnaval? Ficar em casa? Ficar em casa. Não vai ter carnaval. Óbvio. Olha que lindo. Sério, amei. Nota 10. Por cima de um blush fica lindo, porque o brilho se combina. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la... Isso aqui eu gostei. Gostei muito. Gostaram, meninas? Você gostou? Gostei. A pessoa parece estar morrendo aí atrás da câmera. Acorda. Dona Vizela lançou a máscara Big No Panda. No Panda significa, tipo, máscara que não escorre, você não vai virar um panda. Isso aqui é uma máscara reformulada. Eles mandaram até uma cartela. Vamos entender o que está escrito aqui. Atenção, excesso de fufura é detectado. A Big No Panda tem um big aplicador, pois possui formato... A leitura está boa, viu? Possui formato anatômico perfeito para curvar e dar mais volume aos cílios e com tecnologia No Panda que não mancha os olhos. Sabe o que eu achei que era No Panda? Alguma coisa para tirar a orelha. Ainda bem que a minha é só leitura que está ruim, né? O seu é a dicção, é tudo, né? Olheira, olheira. Não, é para não dar olheira. A embalagem do máscara é gordinha, ó. Big Pandinha. E é um aplicador que eu amo, que é um aplicador curvado, de silicone. E ele realmente curva. Tem as cerdas curtas, o que dá alongamento. Vamos lá. Let's use. First time using this thing. Não me decepcione, Vizela. Ela é bem molhadinha, tá? Não tem aquela consistência mais durinha que eu gosto na primeira vez. Máscara só fica show mesmo depois que você usa algumas vezes. Mas, ó, de primeira camada, eu senti que deu alguma coisa. Deu uma leve curvada, ó. Temos aqui um olho sem e o olho com. Eu vou esperar secar um pouquinho para a gente aplicar uma segunda camada. Olha na segunda camada, você já vê bem mais resultado. Com a máscara mais durinha, ele dá uma puxada assim nos cílios, ó. Olha, gente, gostei. Ele não alonga muito, tá? Eu achei que ele poderia alongar mais por conta das cerdas. O que a gente mais vê aqui é curvatura e volume nos cílios. Olha aqui a diferença. Ele alongou, porque, né, aqui temos uma camada e aqui tem duas. O delineador dá uma dificultada, né, para enxergar, mas... É. Assim vocês conseguem ver melhor. Tcharam! Gente, eu estou apaixonada na cor desse olho aqui, ó. Eu vou reproduzir lá para vocês no Instagram. Olha que lindo, eu amei, amei, amei. Esse aqui eu gostei do brilho, mas ele não ficou bom no olho. Mas tirando isso, olha na pele, que lindo. A máscara de cílios, você precisa de mais algumas camadas para ter um resultado. Mas é porque, gente, ela vem bem molhadinha. É uma máscara que precisa de um tempo para ficar boa. O pincel dela é muito bom, ó. Ele deu uma baita curvada nos meus cílios. São bem retinhos e curtos. E aqui tem três camadas. O único porém dela mesmo é que ela é bem molinha, mas ela é boa. Olha aqui. Deu para ver o resultado? Deixa eu mostrar para cima. Todos os cupons de desconto que eu tenho, inclusive Vizela, a gente tem 15%, eu estou deixando aqui na tela, tá? Na tela e na descrição junto com o link. Agora eu quero que você clique aqui para assistir os últimos lançamentos que eu testei. Inclusive tem pincéis da Ruby que vocês vão gostar.